HAPPY VIDA! Então, esta semana são boas notícias. É a inflação a disparar nos Estados Unidos. É o taproot que vai entrar agora na Bitcoin daqui a poucas horas. Faltam 8 horas. Vai ser mais ou menos às 6 da manhã. Vais estar acordado? Vais dormir. Se fosse às 10 ou às 11 ainda fazia um live stream só para comemorar. Mas às 6 da manhã estou quase a ir para a cama. Por isso que perguntei se estávamos acordado. Está aí. 8 horas. 47 horas. Olha, já existem serviços que vão usar o wallet de taproot? Ou ainda não? Já estamos só na fase da ativação. Que eu saiba... Não, a ativação foi feita em junho. O lock-in vai ser agora. Agora é que vai... Portanto, a blockchain a partir desse bloco é que vai estar preparada para fazer, portanto, o taproot a funcionar. Agora resta aos terceiros, às empresas terceiras que têm wallets e por aí fora também começarem a fazer a alteração do código e implementarem o taproot do lado deles. A Lightning Network também vai ter algumas features com a taproot. Portanto, agora depende dos nodes de Lightning Network serem atualizados também. Está bem, não sei se a blue wall tem, mas eu não quero indizerem erro, mas acho que há alguns providers que já têm essa... Sim, já há alguns providers que anunciaram que já estão preparados para o taproot, mas a grande maioria vai vir agora com o tempo, calmamente. Pois. É isso que vai acontecer devagarinho. Na Bitcoin acontece tudo devagarinho, mas acontece pela certa. Eles não fazem as coisas à pressa, não fazem as coisas à pressa. Aí vem o novo Ethereum Killer. Não, para quem dizia que só o Ethereum é que tinha smart contracts, não percebo essa conversa. Ah, mas ainda há outras novidades. Ah, mas é... Mas isso é básico. Isso é básico. Mas tu já tinhas smart contracts na Bitcoin, já tinhas Bitcoin Scripting. Agora o que tu tens é... Exatamente, sempre tiveste smart contracts, mas agora com o taproot acho que vai ser muito mais fácil fazer smart contracts. Ah, mas estás limitado àquilo. Estás limitado àquilo. São coisas básicas que podes fazer. Não, não são coisas básicas. Não é? Aquilo já é bastante avançado. Mas... Sim, mas não vais poder fazer coisas mais complexas como fazes, por exemplo, na rede Ethereum, hoje em dia. Ainda. Sim, ainda não. Não é esse o objetivo. O objetivo é... Exatamente. Exatamente. É simples, mas confiável. Ou seja, eu devido que vá haver algum eco no smart contract com Bitcoin. Sim. O BIP... O BIP... Qual era o BIP? É o BIP 300? Não, o Paulo do Taproot? Não, não, não. O que depois permite conectar mais facilmente com o State Channels. É pá, agora não lembro o número. Por acaso, ainda hoje de manhã tinha visto o número. Agora não lembro qual é. O BIP 300. O BIP 300. O BIP 300, claro que vou ver X. Esse é que vai permitir depois outro tipo de abordagem com o smart contract. Sim, sim. Está no código, não é? Se o código for mal feito, não há cá rede que proteja, não é? Já descobri-nos aqui várias vezes, não é? Não é um hack. É uma... É a forma como o contrato está feito. Se for mal feito, está mal feito. E alguém aproveitou-se disso. Não, mas atenção. Há outra coisa importante no Taproot que muita gente não está a falar, que é a melhoria da privacidade nas transações Bitcoin, que é muito interessante a forma como foi introduzida e não só. Também vai... Ou seja, a forma como as assinaturas vão funcionar agora com o Snor vai ser muito mais fácil fazer a privacidade na Bitcoin cada vez que houver muitas transações para um único receptor. todas essas transações vão ser tangle umas com as outras e ninguém vai saber de onde é que veio o dinheiro, quem é que pagou quanto, quem é que não pagou. Portanto, tudo isso vai introduzir um novo layer de privacidade. E não só. A forma como as assinaturas agora são feitas reduziram o tamanho dos bytes nos blocos. E, portanto, como são menos bytes que vão para cada transação, as FIIs que as pessoas pagam também ainda vão ficar mais baixas. Esta nova introdução também está nesta introdução do Taproot. Portanto, todas estas features vão ser introduzidas a partir do bloco às 6 da manhã. Imagina as assinaturas Snorros misturadas com o mixer, credo. Eu nem sabia de onde veio nada. Já. Basicamente, é quase um monérquico. Não é, não é. A maior atualização, desde que eu sigo isto, que eu saiba, é a maior atualização de sempre que vejo do Bitcoin. Portanto, mas também há aqui um... Sim, a tecnologia, a nível tecnológico, sim. A parte do Segwit, etc. Acho que esta é realmente a mais, a que pode trazer mais impacto para o futuro. Bom, isso é verdade. Agora, a privacidade não é para competir com o Monero. O Monero é mesmo private, do ponto de vista do protocolo. de forma natural, não é? O que tu vais ter é wallets que colaboram. E tu podes... Tu podes, vá, fazer N para 1. Ou melhor, 1 para... 1 para 1 é igual. E N para 1. 1 funciona da mesma maneira. N para 1 é que funciona diferente. Pronto. Agora, se tu fores individualmente andar para trás na transação, vais conseguir identificar as wallets que carregaram ou que acreditaram naquela wallet. As assinaturas depois ficam misturadas e tu não sabes qual é o valor que cada um mandou para o receptor. Não sabes o valor, mas sabes quem participou. Não, porque a assinatura é só uma. Tu não sabes quem é. Eu tenho quase certeza que sabes. A assinatura é só uma. Se forem 3 transações, 3 pessoas de transação, 1 é interpretado. Não estás a perceber. Não estás a perceber. Imagina, eu, tu, eu, tu e o João podemos fazer. Podemos cooperar num endereço de tabroot e fazer uma transação, um broadcast de uma transação via esse endereço. Tu não sabes, não sabes, se fui eu, se foste tu ou se foi o João. Mas nós conseguimos perceber que, se conhecermos esses 3 endereços, que eu, tu e o João participamos nessa transação. Bruno, é só às 11 horas, Monovimo. Agora, concordo contigo quando dizes que sim, vai contribuir em grande vida para aumento de privacidade na rede Bitcoin. Isso não há dúvidas. Vai. E vai facilitar o desenvolvimento de regras de negócio. Regras de negócio. Vai. Smart contracts. À escala de Bitcoin. Regras de negócio. Ora, vamos lá passar para nós, que hoje temos convidados. Vamos lá. Os malandros. Os malandrinhos. Não, não estou a ser malandro. Estou a ser realista. É a base de um smart contract. Só que um smart contract são regras de negócio, não é? Agora, regras de negócio muito complexas ainda não vamos ter em Bitcoin. Aí, ao meu ver, bem. Ao meu ver, muito bem. Não é o seu tempo. Ao meu ver, bem. Eu acho que a decisão deles é boa porque manter a simplicidade em troca da segurança continua a ser melhor. Bom. Vamos lá. Vamos lá. Depois temos convidado às 11. Deixa-me fazer um agradecimento a toda a gente que foi à abertura do Canal Portugal. É pá, fantástico. Nunca tive tantas views na minha vida. Foi brutal. Queria agradecer a toda a gente que viu a entrevista com o Fred no outro dia. Parece que foi... Com o Fred Antunes? Quem ganhou? Eu vi. Quem ganhou? Eu vi. Aquilo não era para ninguém ganhar. Aquilo era para que as pessoas que estavam a ouvir tivessem os argumentos de ambos os lados e cada um pudesse formar a sua própria opinião. Nunca foi objetivo ser uma guerra com o Fred. Aliás, eu dou-me bem com o Fred agora. Portanto, não tenho problemas nenhum com isso. Sem dizer isso publicamente. E pá, eu queria agradecer a toda a gente porque eu não estava à espera. Foram mais de 1400 visualizações no vídeo. E imensos likes. Pá, foi fantástico. E uma era minha. Tirando ali sempre um ou dois haters de serviço que já estão... Parece que acordam ao mesmo tempo que eu para andar a perseguir-me. Sabes que eu vi agora uma notícia que vão retirar o YouTube. Está bem retirar o YouTube. Já retiraram, já retiraram. Os likes. É pá, a sério isto. A sério? Isso já está retirado. Isso já está retirado. Ah é? Aleluia. Só queria dar essa palavrinha de agradecimento a toda a gente que viu o vídeo. E não estava nada à espera. Portanto, obrigado a todos. Já agora, segunda-feira, é o próximo com o Goku Yu Faís, que fica já anunciado. Vai ser loucura. Vai ser um live stream também para rir. Coloquei, coloquei, coloquei. Com o Goku Yu Faís. Com o Goku Yu Faís. Coloquei. Isso vai ser uma live stream. Devem estar aqui. Fica para a análise. E a segunda que eu tenho aqui. Ok. É isto mesmo. Então, cá estamos nós. Gostando que quando o premiar te põe-me logo em full screen. Pá, assim que eu ponho aqui o gráfico. Está ensinando já. É o DJ, o DJ. É um DJ experiente, pá. Não, não, não. Atenção, atenção, atenção. Olha, voltam outra vez a pôr-nos no ecran. É o próximo. Deixa o Nelson, deixa o Nelson. O DJ, não. O DJ, o DJ, presidente, Paulo Santos. Pá, merece, merece meia dose de jaquizinhos com rosto de mate e um bom vinho. E um grande abraço. E um grande abraço. Não é assim, senhora. Porque é assim. Porque é o seguinte. Aquilo, aquilo é trabalho para profissional a sério. Aquilo não é fácil, homem. Aquilo não é fácil. Aquilo dá trabalho. Há muitos botões. Há muitos botões. Um grande abraço. Pá, um grande beijão. E muitos parabéns por conseguir sempre organizar e lidar com o ar de fora de café como deve ser. Porque eu hoje reconheço a dificuldade que é e a necessária competência e qualidade. Por isso, um grande abraço. Já são 80 e tais edições e isto já vai em piloto automático. Já está automático. Pá, o gajo que estás a ver, ele está-se a minimizar. Mas eu sei que aquilo custa. Eu sei que aquilo custa e sei de ponto de segura. E o António que o diga. Quando mexes nesta merda, sai tudo ao contrário. Sim, mas o António é estagiário, meu. E o estagiário, o gajo nunca pode felicitar. O estagiário é porrada em cima, meu. Não está agora aqui para... Não, o António também, pá. Quando o António está aí, pá, o esforço que ele faz, imagina. Se eu andava às aranhas, andava a patinar e faço ideia, António, que é um bocadito mais legacy do que eu. Pá, era só isto que eu queria dizer. Um grande abraço e muitos parabéns. E vamos lá, Nau. Bora, bora lá. Ora bem, então vamos começar no Total Market Cap. Temos aqui já uma coisa importantíssima para referir. Estamos a chegar... Estamos muito, muito, muito perto. Ali é um cabelinho ou dois. Não comecem já com brincadeiras. Estamos a um cabelinho ou dois de... Fazer a validação do 1-to-1 ratio no Breakout Cup. Isto é fantástico. Ou seja, para explicar isto em minutos... Eu vou fazer aqui um... Vou fazer aqui uma coisinha importante. Portanto, isto é... Eu estou a pôr a base desta medida aqui em baixo, onde foi o low de 20 de setembro. Portanto, esta descida máxima do dia 20 de setembro. E vou pôr isto até aqui. Ah, peraí que já me enganei. Pus isto abaixo demais. Peraí, peraí, peraí. Não é aqui. Isto agora em Full HD até dá gosto. Agora dá gosto, não é? Até eu consigo ver, mano. Sem óculos. Ok. Então, isto é assim. Eu estou aqui a fazer a medida do low de 20 de setembro. Do low de 20 de setembro, que é este low aqui, nesta vela, até ao topo da Cup, que é mais ou menos a zona do Breakout. Aqui. E agora, se vocês repararem, se eu agarrar nisto e puser exatamente onde está aqui no topo, ali, assim, estamos exatamente... Ali, Resves Campo de Oric, com a validação 1 to 1 ratio, que é, ou seja, do swing low até à zona do Breakout. E do Breakout para cima, temos uma confirmação 1 to 1 ratio, que é 1 para baixo igual a 1 para cima. E isto significa que estamos prestes a validar. Está muito, muito perto. Estamos ali a uma distância mínima. Está muito perto de validar este Breakout. E, portanto, assim que isto chegar ali àquela zona dos 3.02, 3.03 trilhões, isto basicamente valida o 1 to 1 ratio e quer dizer que temos um trend. Portanto, se temos um trend, isto é bastante positivo, porque tendo aqui um trend, quer dizer que, muito provavelmente, isto vai continuar devagarinho, mas de forma sustentada, vai continuar a subir. E vamos, muito provavelmente, atingir o primeiro target dos 3.65 trilhões, como eu esperava. Como diz o outro, exactly as predicted. Vamos, provavelmente, atingir o target dos 3.65 trilhões, tal como o Cup & Handle previa, com a altura da Cup sendo copiada para o topo da Cup e fazendo o target ali. Portanto, assim que houver aqui uma validação, falta muito pouco, basta a gente passar ali os 3.02, 3.03, já estamos praticamente no 1 to 1 ratio. Confirma-se que isto é um trend e, muito provavelmente, a Bitcoin, lentamente, porque está a sofrer grande resistência neste momento, aqui nesta zona. E, obviamente, não estou a descartar a hipótese de haver aqui algumas retrações pelo caminho, mas, no longo prazo, estamos prestes a verificar um trend e esse trend, muito provavelmente, vai atingir o target que tínhamos já falado há algum tempo. Portanto, se houver uma retração, atenção, porque tudo é possível ainda, nós estamos super estendidos acima da resistência, que é o retângulo cinzento. Agora, em 1080, quase que nem vale a pena eu fazer um zoom, mas, pronto, vou fazer aqui um zoom para se ver melhor. Este retângulo cinzento é, na framework do ProIndicators Framework, é o contexto da resistência. Nós já estamos super estendidos, já tivemos muito acima do contexto da resistência, neste momento estamos aqui praticamente no topo. Portanto, eu não descarto a hipótese de, neste caminho que vamos fazer até aos 3.65 trilhões, de haver aqui umas quantas retrações, que eu não espero, tendo em conta aquilo que se está a passar hoje, eu não espero que isto seja muito grave, só haver algumas retrações, ok? Mas, mas, na hipótese de haver aqui uma retração bastante violenta, porque estamos super estendidos e pode haver aí uma baleia qualquer que era planear mais um ataque aos leverages. No pior cenário, no pior cenário de uma retração, poderíamos voltar aqui a este retângulo vermelho, o que, mesmo sendo o pior cenário, nunca iria entrar em bear market, porque estaríamos ainda acima da trendline, que vocês vão ver no último gráfico, e, portanto, num dos piores cenários, o VPVR é extremamente forte nesta zona, portanto, temos muito volume de compra e venda nesta zona, houve aqui muita gente a comprar. Temos também a linha do suporte, aqui, feito pela handle, a partir desta zona já temos suporte. Temos o fundo do trend channel, que é o zig-zag verde que aqui está, que também vai exercer bastante suporte, no caso de uma retração, e temos aqui a azul, esta linha azul, a linha dos 50% do contexto, que também vai fazer grande pressão para continuar o trend para cima. Portanto, isto seria o pior dos cenários para mim, seria haver uma retração no total market cap para voltarmos a entrar neste retângulo vermelho, o que não era, na minha opinião, assim tão grave quanto possa parecer, olhando para um gráfico e ver isto vir tudo descambado aqui acima até aqui, podia parecer bastante grave, mas não é, não é porque, mesmo assim, continuaríamos em bull market, e uma retração desse tamanho não iria influenciar grandes quedas daqui para baixo, mas a única coisa que podia impactar mais era no tempo necessário para voltarmos acima e chegar ao target que está definido pela cup and handle. Portanto, neste momento eu não estou à espera, contudo, que haja uma grande retração assim deste tamanho tão violenta, que basicamente é quase um trilhão, daqui de onde estamos, deste all-time high. Esta semana, temos que assim dizer há bocado, quando estava a dizer que a semana foi fantástica, tivemos vários all-time highs, e tivemos um novo all-time high também no total market cap, que foi aqui, há uns dias atrás, quando chegamos precisamente... Foi aí, dois all-time highs de bitcoin, esta semana, ou três. Não, no bitcoin tivemos três, tivemos três. Houve três all-time highs, um em cada dia, e no total market cap atingimos pela primeira vez os 3 trilhões. Vocês estão a ver aqui, este círculo amarelo foi precisamente nos 3 trilhões, portanto, é fantástico, nunca tinha sido atingido antes, e estamos, obviamente, eu estou bastante feliz com isso, porque estamos a ver isto a crescer, o mercado a crescer, e tanto tudo a crescer. Portanto, só para resumir, num pior cenário possível, eu não imagino que a bitcoin, que o total market cap pudesse cair abaixo deste retângulo vermelho, tendo em vista tantos suportes que se acumularam aqui nesta zona, não só pela cup, mas pela handle também, houve aqui muitas compras, portanto, tudo isto em conjunto, faria com que um dos piores cenários possíveis pudesse parar aqui nesta zona, e voltaríamos atrás cerca de 900 bilhões, ou talvez um trilhão no máximo, o que só iria impactar no tempo necessário para continuar a subir, como eu digo, e todos os on-chain analysis também dizem, o supply shock continua-se a verificar, e cada vez há menos moedas nas exchanges. Portanto, para algum lado elas estão a ir, e não estão a ser gastas, porque eles também têm reparado nisso, as moedas estão a ser acumuladas acumuladas em wallets, e não estão a circular. Portanto, isso é muito bom, significa que vai haver escassez, e havendo escassez e continuação de procura, o preço obviamente só pode subir. Portanto, neste momento a on-chain analysis continua a dar um mercado bastante positivo para continuar a subir, lentamente, mas de forma sustentável, e olhando para este gráfico também a mesma coisa. Portanto, este seria o pior cenário possível. No melhor cenário possível, na minha opinião, vamos continuar a subir com algumas retrações pelo caminho, obviamente, mas vamos, antes de qualquer grande correção que possa existir no futuro, vamos pelo menos aproximar-nos aqui do target dos 3.105 trilhões. Portanto, estes são os dois cenários que eu vejo, se bem que eu tendo mais para o cenário de continuação de subida, lentamente, com algumas correções ligeiras, mas a subir, do que para o cenário de uma grande correção que possa vir até aqui em baixo, e perder um trilhão neste mercado neste momento. Portanto, isto é basicamente o market cap. A dominância não interessa, não se alterou praticamente nada, estamos aqui em sideways, portanto, eu também qualquer dia vou deixar de olhar para a dominância, porque já não me interessa muito, porque a dominância, no meu entender, vocês já sabem que eu tenho um entender diferente um bocadinho dos outros, para mim a dominância não me interessa muito, porque concorrentes à Bitcoin pode haver talvez um ou dois, no máximo, e portanto, a dominância não representa isso, mas, de qualquer forma, neste momento, continuamos em sideways, portanto, estávamos nos 44 ou 43 da semana passada, continuamos nos 43, está tudo igual. Não há muito a dizer ali. Neste momento, aqui está o gráfico semanal da Bitcoin, esta configuração, esta estrutura de velas é muito bullish, mas estamos a ter realmente bastante dificuldade em ultrapassar esta resistência aqui, a resistência do MRI Resistance Line, que são estas bolinhas vermelhas que vocês aqui veem, e que estão mais ou menos nos 64 mil e 800 dólares. Está a ser complicado ultrapassar esta resistência, porque foi o primeiro all-time high depois de muito tempo, foi aquele dos 64 e 800 em abril. Já passamos acima desse all-time high três vezes em três semanas diferentes, especialmente esta última semana, fizemos três all-time highs em três dias, portanto, foi bastante positivo também. No entanto, está a ser complicado passar esta resistência e chegar ao primeiro target da Cup and Handle da Bitcoin, agora especificamente só da Bitcoin, que é os 74 mil, 75 mil, mas esta configuração que vocês aqui veem, apesar de estar a ser rejeitada várias vezes nesta linha dos 64 e 800, é uma estrutura bastante bullish, e está a respeitar esta trendline que eu desenhei aqui, mas que vocês vão poder ver melhor nas quatro horas, em que esta trendline tem estado a suportar todas as quedas que têm havido e todas as rejeições que têm havido aqui nesta zona, esta trendline tem estado a suportar. Portanto, eu acredito que nós estamos a caminhar aqui para um squeeze, é possível que haja um movimento muito volátil em breve, quando há esses movimentos, nunca ninguém sabe se é para baixo ou para cima, mas obviamente com esta estrutura de velas que eu aqui estou a ver, eu inclino bastante para que seja para cima, e que finalmente consigamos ultrapassar a resistência dos 64 e 800, e continuar a subida, depois de matar aqui os bears todos, e chegar aos 74, 75 mil, que é o primeiro target, que eu provejo antes de uma possível retração maior. O MRI também indica, estamos num 6 verde de 9, portanto, o MRI continua-me a dizer que muito provavelmente vai haver mais três semanas de potencial subida, e portanto, essas três semanas, se vocês considerarem que já falta muito pouco para chegar ao target, nessas três semanas era bem possível chegar ao target dos 74 mil, antes do MRI fazer um top, e poder reverter o price action para baixo um bocado, para fazer uma primeira retração maior, depois desta subida fantástica que tivemos desde os 40 mil até aqui, portanto, é assim. O pessoal esquece que ainda há pouco tempo atrás, há poucas semanas atrás, estávamos nos 40 mil, e agora estamos nos 64 mil, e a Bitcoin cai em mil ou dois mil dólares, e começa a tudo a jogar as mãos à cabeça. Portanto, não se esqueçam que há apenas seis ou cinco ou seis semanas atrás, estávamos em 40 mil dólares, e agora estamos em 64, portanto, era o que eu estava no atiado de pôr no Twitter, pá, a Bitcoin cai em 3 ou 4 mil dólares, já está tudo a dizer ai Jesus, quer dizer, e eu disse assim, é só nubes, estavam tudo a jogar as mãos à cabeça por causa de uma descida de 4 mil dólares, isso não é nada para a Bitcoin, isso é perfeitamente normal, é uma volatilidade normalíssima na Bitcoin. Mas pronto, vamos continuar daqui. Portanto, estamos num 6, é possível que vá até ao 9, que é o que diz o MRI, e no 9 então fazer um top e fazer uma reversão. Em termos de consenso, que era a famosa forma de analisar gráficos do Tyler Jenk, do que faltei Tyler Jenk, se infelizmente já faleceu, continuamos todos em ordem, o consenso está perfeitamente bullish, temos a 20 em cima, a seguir a 50, depois temos a 100 e temos a 200, simple moving average, está tudo em ordem, portanto, neste momento o mercado continua bullish. Isto era uma forma muito simples, mas muito interessante, quando ele analisava os mercados, tendo em conta a ordem pela qual estavam as simples moving averages, estavam todas ordenadas, com a mais pequena em cima e a maior em baixo. Temos o triângulo, também o triângulo ascendente, que já está aqui há bastante tempo, e já finalmente fizemos o breakout, viemos novamente procurar suporte no topo do triângulo, e estamos lentamente a conseguir furar a resistência, e a fugir ao topo do triângulo novamente. Portanto, textbook maneuver, isto é mesmo a manobra de manual, faz o breakout, volta abaixo, encontra suporte, e continua para cima. Isto é tal e qual, como vê nos manuais. Aqui, o sinal bastante importante que eu estou à espera, que é a passagem para cima dos 70% no RSI, no gráfico semanal, quando isto acontecer, tenham em consideração que isto vai ser um trigger, se for um trigger igual ao dos outros bull markets, em 2013 e em 2017, este foi o sinal, a passagem para cima dos 70% no RSI, e o fecho da semana, com o RSI acima dos 70%, foi o que disputou a subida parabólica para o final do ciclo, para o blow off top, como toda a gente gosta de chamar e conhece. Portanto, tenham em conta que estamos muito, muito, muito perto, eu preciso que esta linha roxa passe para cima dos 70%, e que feche a semana acima dos 70%, e para mim, este é o sinal que estamos a começar, a última perna, para fechar o ciclo, e fazer o blow off top, tal como toda a gente espera, que é a parte em que toda a gente faz o FOMO, e começa a disparar por aí acima, que foi como aconteceu nos outros dois ciclos anteriores. Portanto, este é o sinal muito importante, o plano B também já falou neste sinal, e eu tenho aqui também para ver quando é que ele acontece. Na semana, no MACD, diz, diz, Paulo? Não, eu disse muito bem. Ah, no MACD, estamos no semanal, também bullies, temos a linha azul acima da laranja, apesar de, devido a esta retração que houve, dos 69 mil até agora, até aos 64 e meio, mais ou menos, esta barra do MACD voltou a ficar com o verde clarinho, mas, se tudo correr bem até ao fim da semana, que já faltam poucas horas, faltam um dia e duas horas para fechar a semana, se voltarmos a subir mais um bocadinho acima da linha, desta linha dos pontinhos vermelhos, que é a resistência do MRI, é muito possível que esta barra volte a ficar verde escuro, e portanto, ficamos 100% bullish no MACD semanal, o que também é bastante bom. Neste momento, olhando para este gráfico, não há nada que me diga que estamos bearish. Nada. Portanto, olhando para aqui, todos os indicadores estão positivos, está tudo ok, e, portanto, está com uma configuração por rara, no meu entender. Agora, passando para o dia. O dia, continuamos com o MACD, um bocadinho, um bocadinho negativo. Temos aqui duas barras vermelhas, nos últimos dois dias, devido a esta retração que houve, depois do all time high, dos 69 mil, mas, se vocês repararem aqui, aqui a trendline já se vê melhor, mas, nas quatro horas, ainda se vai ver melhor. Como ela tem aguentado, este preço, e estas pequenas retracções que têm havido depois dos all time highs. Tivemos um all time high aqui, tivemos outro all time high, não, nos últimos três dias tivemos este, depois este e depois este. Assim é que foi. Estas três velas fizeram três all time highs. Uma foi no dia 8, outra no dia 9, outra no dia 10, porque cada uma tem a week um bocadinho acima da outra. Entretanto, houve esta correção, mas, o que é que eu vou interpretar aqui, porque, visto que isto é o MRI, e eu tenho que interpretar isto de outra forma, houve aqui um flip do MRI, para vermelho, a seguir a uma contagem 7. Se esta vela, se esta vela, não tivesse fechado tão abaixo, tivesse só fechado um bocadinho só mais acima, isto não tinha feito o flip, tinha continuado numa contagem 8, esta teria sido uma contagem 9, e, portanto, seria este o MRI, o... Epá, agora passou. Espera aí, MRI top. O MRI warning, o MRI warning tinha sido esta vela, esta tinha sido o MRI top, e esta tinha sido, de acordo com as regras do MRI, apesar de já ter tido aqui um MRI top, isto teria sido um final excess de FOMO, depois de ter alcançado aqui estes valores. Portanto, a contagem do MRI top, diz-nos que, a seguir a um MRI top, existe o 1-2-4 candle correction, e, portanto, 1-2-3-4. Temos as tais 4 velas de correção, tal e qual, como diz no indicador, que acontece. A única coisa é que, matematicamente, aqui houve um flip, e, portanto, isto não correspondeu a um 9, mas verificou-se, como se fosse um 9, se esta vela tivesse fechado só um bocadinho acima, matematicamente não tinha havido o flip. Portanto, eu vou encarar isto, como, um 9 aqui, e aqui, um final excess, e o 1-2-4 candle correction, com possível reversão de price action para cima. Portanto, se esta trendline não for partida para baixo, é bem possível que este doge verde, se fechar assim hoje, e se amanhã continuarmos a subir, que seja este o momento da reversão novamente, e que possamos continuar a subir lentamente, um bocadinho a cada dia, para voltar a testar o all-time high dos 109 capas. Portanto, olhando para este gráfico, é esta a interpretação que eu faço, visto que, como eu conheço o MRI muito bem, já sei que às vezes estes flips não contam, e que temos que encarar isto como um 8 e um 9, e um final excess, antes do 1-2-4 candle correction. Sendo que se houver alguma pergunta, vão-me dizendo, porque eu não estou agora a olhar para o chat, portanto não sei se alguém está com dúvidas, ok? Sim, para já. Estava aqui a perguntar, o que é que é consenso? Ah, o consenso é uma estratégia de análise de gráficos, que era usada pelo Tyler Jenks. O Tyler Jenks é um famoso analista de gráficos dos mercados, foi uma pessoa que faleceu há cerca de um ano, se não me engano, um ano ou dois, já não me recordo exatamente, mas foi para aí há um ano ou dois anos, era extremamente amigo do Tom Novelli, eu também o conhecia, falávamos no Twitter, e foi a pessoa que inventou a teoria do... porra, agora esqueci-me, da Wave. Eu já me lembro, daqui a pouco, agora esqueci-me, mas foi ele o criador de uma teoria, que é as Waves, agora esqueci-me o nome exato daquilo, mas pronto, eu já vos digo depois, mais à frente, eu posso ir ver ali no site, e digo-vos. Era um analista extremamente competente, e uma das técnicas que ele usava também para fazer análise, era o consenso, e o consenso é uma coisa muito, muito simples, é olhar para o... Ele fazia com velas de três dias, ou quatro dias, concedente o mercado, eu faço com velas de uma semana, porque não quero estar a alterar agora a estrutura aqui, mas é basicamente ter todas as Simple Moving Averages ordenadas pela ordem correta, ou seja, a que tem o time frame mais pequeno em cima, e a que tem o time frame maior em baixo, que é, por exemplo, o que vocês também estão a ver aqui no gráfico diário. Esta linha verde é a linha dos 20 períodos da Simple Moving Averages, a amarela é dos 50, a vermelha é dos 100, e esta roxa é dos 200. E portanto, isto significa que em termos de consenso, o mercado está a bullies, porque todas as Moving Averages estão ordenadas pela forma correta. Se por acaso, como por exemplo aqui, neste período em que a dos 20 teve abaixo dos 50, e até teve abaixo da dos 200, e a dos 100 também teve abaixo da dos 200, neste momento aqui, até que elas se ordenaram todas neste ponto, este ponto para trás, estávamos num momento mais berries, ok? Portanto, a segunda técnica do Tyler Jenks, a partir do momento em que esta linha dos 100 passa para cima dos 200, e que as outras já estão ordenadas, é a altura de comprar. Antes disso, é a altura de não estar no mercado. Portanto, isto era uma técnica que ele usava muito interessante e que funcionava, mas funciona melhor não no gráfico diário, funciona melhor em gráficos de velas com 3 ou 4 dias, ou mesmo no gráfico semanal, para investidores mais swing traders que aproveitam os altos e os baixos em ondas de 6 meses, ou de 3 meses, mais ou menos. Hyperwaves, é isso que eu ia dizer? Exatamente, Hyperwaves, Hyperwaves. Obrigado por teres visto, porque agora passou-me o termo, estava aqui envolvido nisto e passou-me. Foi ele o criador da teoria da Hyperwave, e a teoria da Hyperwave funcionou muito bem no ciclo de 2017, ele previu, ele vendeu as bitcoins todas que tinha dos clientes dele precisamente aos 18, 17, 18 e 19 mil dólares, e fez um lucro fantástico para os clientes dele. Pá, infelizmente passado alguns anos morreu, teve, acho que teve um problema cardíaco e faleceu, mas pronto, era uma pessoa bastante considerada nos mercados e com uma experiência fantástica, fantástica. Escreveu vários livros e pronto, já era, ele já era trader desde os seus 18 ou 19 anos e faleceu com 70 e qualquer coisa, portanto, vejam a experiência que ele tinha. Enfim, pronto, era uma das técnicas que eu usava, eu conhecia o Tyler Jenkins através do Tone Vase e portanto conhecia mais ou menos a Hyperwave e o Consenso que usava. Eles dão isso para substituir o Golden Crosses e o Dead Crosses. Já, se tu estás a ver o site onde falam dele, muito provavelmente tens aí a história toda do que ele inventou. Pá, o gajo já era uma solidariedade nestas coisas da análise, ok? Pronto, eu não quero escutar muito, pode ser que vocês têm aí um convidado daqui a uns minutos, portanto, vou só terminar aqui o MRI e depois dar só um relance aqui no ouro e no dólar para ver como é que estamos. Portanto, só passando para o gráfico das 4 horas, para vocês verem aquela trendline que estavam a ver antes e como o preço tem sido suportado muito bem, se vocês virem aqui para trás, tivemos 4 pontos, este aqui não me conta, eu não considero isto um ponto, porque isto foi uma vela que em poucos minutos veio até aqui e voltou a subir toda, portanto, foi aqui uma volatilidade fantástica de alguns minutos e portanto, eu não considero isto um toque, considero aqui sim um toque, considero ali outro, aqui outro e aqui outro. Tivemos 4 vezes em que esta trendline suportou o preço, aqui finalmente houve um breakout para baixo, mas rapidamente subiu depois de fazer o suporte no topo do triângulo, aquele triângulo ascendente que virou há pouco, também é esta linha verde que aqui está e portanto, fizemos o suporte no topo do triângulo e voltamos para cima, para cima da trendline, voltamos a cair suporte na trendline outra vez e a partir daí começou a subir. Portanto, esta trendline tem sido bastante eficaz em perceber o que é que se está a passar, nas 4 horas principalmente e aqui fizemos o all-time high, ok? Portanto, acho que foi esta ou foi 68 e tal, 69, foi aqui, 68,997, esta vela fez o último all-time high que nós tivemos, a partir daí, obviamente, resistência, rejeição, voltamos para baixo e vejam onde é que ela vai cair. Eu tinha esta trendline desenhada desde estes 4 pontos e ela vai cair precisamente na trendline. Nem passou para baixo nem para cima, ficou exatamente em cima da trendline. Portanto, esta trendline tem-se verificado muito eficaz em perceber o que é que está a acontecer aqui e neste momento, depois desta queda em que novamente houve aqui um breakout, voltamos imediatamente a subir para cima da trendline e tem continuado a aguentar. Portanto, isto leva-me a acreditar que vai haver aqui um squeeze muito brevemente porque estamos a ser pressionados pela resistência dos all-time highs que tivemos para trás e estamos a ser pressionados também pelos fantásticos bulls deste mercado que têm aguentado estas quedas todas. Portanto, há a haver aqui uma guerra brutal nesta zona entre os 68 e os 64 entre os bulls e os bears e, no meu entender, os bulls estão a ganhar e a trendline está-se a verificar. Por isso é que eu digo, só se isto verificar que há uma descida para baixo desta trendline e pelo menos um fecho diário abaixo desta trendline ou um semanal ainda era pior, só aí é que eu considero que provavelmente os bulls agora estão a perder um bocadinho a força e podemos estar a ver uma retração no short term. mas eu tenho estado a ver e está a aguentar de uma forma fantástica. Portanto, eu não acredito que vá assim tão brevemente haver aqui uma retração. Até porque esta jogada de fazer o breakout do triângulo voltar abaixo fazer suporte novamente aqui no topo do triângulo e começar a subir isto é mesmo jogada de manual e está escrito em todos os livros. Portanto, é fantástico como funciona a análise técnica neste ponto. Agora, nas 4 horas temos realmente aqui o RSI a meio do caminho portanto, está praticamente neutro não temos está a ir sideways não temos aqui grandes coisas a dizer do RSI no MACD sim temos alguma coisa a dizer e vocês vão reparar que estamos muito perto de haver o flip para o bullish. Portanto, a linha azul está novamente a aproximar-se muito da laranja o preço está-se a aguentar naqueles níveis acima daquela trendline e a linha azul está praticamente a fazer o flip à laranja e a passar para barras verdes isto pode significar aquilo que eu disse há pouco quando estávamos no gráfico diário que se eu voltar só atrás vocês vão perceber logo estas 4 velas da correção podem estar neste momento a fazer com este doge verde a reversão do preço e as 4 horas já estão a indicar isso aqui no MACD continua muito paralelo continua sideways mas nas 4 horas já estão a ver a primeira indicação de que podemos estar muito perto da reversão do preço para cima ok? que ao bocado eu falava no gráfico diário portanto no terceiro oscilador que é um dia mais tarde vou explicar o que é isto porque ainda não puse aqui o nome no terceiro oscilador já estamos a fazer o flip para bullies já passamos a linha do zero que é basicamente onde está aqui este pontinho que mal se vê mas agora é 1080 vê-se tudo portanto este pontinho aqui é a linha do zero e já estamos a subir acima do zero portanto aqui já deu a indicação do flip agora só falta mesmo é o MACD e o RSI começar a subir e a partir daí tenho a certeza que vamos fazer aqui uma inversão e vamos fazer um estilo de uma mini cup assim para voltar a retestar o all time high dos 69 mil portanto isto é a estratégia MRI isto é a minha interpretação até agora do MRI no Pro Framework não há muito mais a dizer porque já há bocado falei dele com esta Framework falei no Total Market Cap mas só para dar mais uma indicação temos um sinal bullish precisamente aqui na parte de baixo do Trend Channel que é a linha verde da Zig Zag temos precisamente no sítio onde fizemos o suporte no topo do triângulo também temos aqui no Pro Framework a mesma coisa bullish signal triângulo azul portanto é a indicação de que o preço pode estar a fazer a reversão neste momento e a começar a subir novamente portanto todos os indicadores e todas as frameworks de análise neste momento estão a dizer a mesma coisa muito provavelmente vamos continuar a subir e a distância para o bottom é mais pequena do que a distância para o topo e portanto aumenta as probabilidades do preço poder continuar a subir passando agora só uma pergunta só rapidamente desculpa lá qual é o próximo suporte forte da BTC 55k? vou mostrar isso no último gráfico vou só passar rapidamente pelo dólar e pelo ouro e a seguir vou para o outro gráfico que é o último vou mostrar os suportes ok? agora só rapidamente o dólar estamos no MRI warning que é esta seta laranja portanto esta semana é a semana 8 da subida de possível 9 a próxima semana se continuarmos mais ou menos neste nível vai ser um MRI top e eu estou à espera que haja aqui uma reversão do preço se não houver aqui uma reversão do preço isto é completamente absurdo o que estamos a ver neste mercado eu vou só explicar em muito poucas palavras o que é que significa este gráfico este gráfico é o DXY é o gráfico que mede o dólar a força do dólar contra outras moedas fiat ok? portanto não tem nada a ver com a inflação que se está a verificar neste momento nos Estados Unidos ok? não confundir porque houve muita gente que já me perguntou como é que o dólar pode continuar a subir no DXY se a inflação já está em 6.2% e toda a gente sabe que é mentira quer ser oficial porque a inflação real já está entre os 10 e os 15 mas pronto neste momento com a inflação a subir daquela maneira a maior subida nos últimos 30 anos como é que o dólar pode estar a subir? e eu depois explico às pessoas este gráfico é a força do dólar contra o euro a libra o yuan chinês o yen japonês e mais umas duas ou três ou quatro moedas que eu agora não me recordo todas é um index em que o dólar faz frente a todas as outras moedas fiat que eu acabei de referir ok? portanto se o dólar continua a subir neste index só tem um significado é que as outras todas fazem parte do index ainda estão pior que o dólar ok? portanto neste momento se o dólar está a subir neste gráfico significa que a libra o euro o yuan o yen e mais uma ou duas que eu agora não me recordo acho que são algumas todas juntas não conseguem fazer frente ao dólar ou seja ainda estão com pior inflação do que o dólar e portanto é a única explicação para o dólar continuar a subir neste gráfico isto não tem nada a ver com a inflação do próprio dólar ok? portanto a inflação verifica-se mas visto que isto não é a medida do dólar contra a inflação é contra as outras fiats ele continua a subir porque as outras fiats ainda estão piores do que o dólar portanto neste momento eu não esperava que o dólar continuasse a subir pior ainda eu não esperava sequer que ele passasse esta linha laranja atracejada que aqui está foi o último swing high do qual agora se o dólar continuar a subir só vai ter resistência novamente aos 97 portanto é uma subida muito grande para chegar aos 97 e eu não gostava nada que o dólar fizesse isso gostava que estes indicadores de inflação as pessoas começassem a acordar um bocadinho e que os outros países também não fizessem as asneiras que andam a fazer mas pronto para que as suas moedas ainda ficassem pior que o dólar mas parece que na Inglaterra fizeram agora uma asneirada imprimiram não sei quantas libras também e aquilo deixou por aí abaixo e portanto deixou de fazer frente ao dólar o RSI semanal está praticamente a chegar ao overbought estamos no MRI warning a partir de segunda-feira à meia-noite isto passa para um MRI top e está tudo 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 contra o dólar e mesmo assim ele continua a subir portanto face às outras fiates portanto isto é inacreditável o que está a acontecer eu às vezes olho para este tráfico até fico sem saber o que é que é dizer mas pronto continua a subir e é isto não se pode não se pode dar ali uma martelada para o gasto set horror temos 10 minutos só para estar mais ou menos ok ok vou já terminar não vou chegar a 10 minutos o ouro o ouro finalmente saiu o ouro finalmente saiu aqui da da handle desta cup and handle de 10 anos portanto quem comprou o ouro aqui há 10 anos atrás em agosto de 2011 finalmente já tem o ouro ao mesmo preço portanto tiveram 10 anos sem fazer qualquer lucro no ouro mas pronto ainda há gold bugs gostam disto eu não tinha paciência mas finalmente está a sair da handle e está a mostrar a sua garra contra a inflação portanto esta subida gigante que vocês estão a ver aqui aconteceu precisamente no dia em que o Fed anunciou os 6.2% de inflação os gold bugs começaram todos a comprar o ouro já sabem o que é que vai acontecer portanto a inflação vai-se agravar eles continuam a imprimir trilhões e trilhões e toda a gente sabe o que é que isto vai dar a única forma de evitar inflação é só uma é parar de imprimir dinheiro e subir as taxas de juros e portanto como eles não sobem as taxas de juros e continuam a imprimir dinheiro obviamente a inflação é boa para Bitcoin obviamente tomara eu aliás eu não sei se vocês viram na sexta-feira eu fui ao na sexta-feira passada eu fui ao podcast do Simply Bitcoin eu vi eu vi viste eu estive lá com o Nico e com o Filho eu conheci é engraçado eles têm uma tem uma tem uma temática engraçada não me sei as coisas e pá eu dou simplesmente a esta explicação que é epá não digam nada não digam nada deixem os gajos imprimir dinheiro com fartura eles que imprimam 15 trilhões por quanto mais trilhões de dólares imprimir é melhor para a Bitcoin e melhor para todos as outras que seguem a Bitcoin a seguir portanto deixem os gajos imprimir dinheiro à vontade é isso que a gente quer não fala em mal de ninguém portanto mas é engraçado esta subida gigante do ouro que normalmente não se vê uma subida assim tão forte foi precisamente no dia da inflação do anúncio da inflação dos 6.2% portanto totalmente justificada esta subida até bastante rápida para o ouro normalmente o ouro não se mexe assim tão rápido mas pronto e manteve-se a Bitcoin fez o all-time high desse dia também nos 69 mil entretanto reduziu um bocadinho mas o ouro manteve-se o que é um sinal de força também muito grande aqui no ouro o S&P não se mexe está assim há vários dias eu continuo a dizer que desde março de 2020 isto é uma subida sintética devido à impressão dos dólares que eles estão fazendo nos Estados Unidos isto não é orgânico porque com a pandemia com isto tudo a acontecer esta subida no S&P só pode ter uma origem é dinheiro a entrar nos mercados vindo não sei da onde do Fed eles estão a imprimir trilhões portanto isto está a ir aos mercados para fazer esta subida fictícia mas pronto isto qualquer dia vai implodir tudo e vamos ver são as pessoas a defender isso na inflação exatamente investem porque grande parte do dinheiro que é impresso também vai para Wall Street e vai para a banca e a banca obviamente o que é que faz é uma parte de investir para não estar a levar com a inflação portanto eles não são estúpidos e qualquer dia vai implodir tudo porque com a inflação a passar a super inflação isto vai ter um fim muito bom quando a classe média e a classe baixa é que vai sofrer pode começar a implodir bem em frente quando o dólar rebentar é a classe baixa e a classe média que vai levar no focinho infelizmente a inflação e a Wall Street vão continuar a viver à grande agora foi para isso que a Bitcoin apareceu que é para ver se mudava um bocadinho essa dinâmica agora o último gráfico vamos falar então dos suportes eu não me esqueci da pergunta já tinha até aqui desenhado o suporte FIBO para uma possível retração e eu vou dar a minha opinião o que é que eu faria porque isto não é aconselhamento financeiro o que é que eu faria caso a Bitcoin agora fizesse uma retração ok portanto vou fazer aqui um zoom para vocês perceberem isto são os níveis Fibonacci para uma possível retração da Bitcoin começa-se o Fibonacci cá em baixo no ponto mais baixo da reversão do price action e leva-se até à parte de cima e temos os níveis Fibonacci para retracement abaixo do zero que é a linha de cima neste momento a linha de cima está no all time high e a Bitcoin está nesta linha verde tracejado o preço da Bitcoin portanto para mim para mim se fosse agora decidir fazer entradas no mercado os próximos níveis de suporte são 56.367 dólares é o nível dos 23.6 Fibonacci retracement é um nível muito importante porque a Bitcoin muitas vezes no passado fez suporte nos 23.6% de retração e o nível mesmo ideal era os 38.2 Fibonacci retracement nos 49.740 dólares e a resistência a resistência está no all time high a resistência está no all time high porque tu enquanto não passares o all time high isto é price discovery tu não tens resistência tu não sabes onde é que estão as resistências ok agora o que tu podes fazer o que tu podes fazer é a inversão dos Fibonacci retracement para cima para veres onde é que poderá estar e é engraçado que eu já fiz isso e já agora vamos lá portanto eu vou apagar este para vocês verem melhor o outro vamos fazer o Fibonacci retracement para o caso da Bitcoin começar a subir e vamos fazer então ao contrário portanto nesse caso tem que se fazer o retracement daqui para baixo e pôr isto no nível mínimo que foi atingido que foi mais ou menos não vou estar agora aqui com cabelinhos ou cabecinhas de fora vou pôr isto mais ou menos aqui nos 28.940 vou pôr isto aqui precisamente no nível mínimo mais ou menos 28.940 onde chegou o valor mínimo aqui a seguir aos 56% da queda a começar no outro all-time high anterior e temos precisamente vejam aqui o próximo nível é o dos 23.6% aos 78.500 portanto não está muito longe é engraçado ver estas coincidências este nível de 78.5% não está muito longe do target da cup and handle que é mais ou menos 74.75% portanto é bom ver que há várias confirmações de um lado e do outro a apontar mais ou menos para o próximo target e o próximo target vai andar à volta segundo a cup and handle dos 74.75% segundo os Fibonacci dos 78% mais ou menos portanto nesta fase do campeonato 3.000 dólares diferença entre dois indicadores não é nada isto é o tal cabelinho que mal dá para ver portanto 75% para 78% é uma vela que mal se vê ok portanto eu considero que não só os Fibonacci estão a confirmar a cup and handle como a cup and handle está a confirmar os Fibonacci portanto há aqui uma certa coerência a apontar para o nível dos 74% até aos 76% 78% ok isto é o possível target o próximo target se a Bitcoin continuar a subir pronto era isto que vocês queriam saber os suportes e as resistências se bem que na minha opinião até começar a subir acima do all time high a única resistência que existe é a mesma o all time high porque a partir daí é price discovery basicamente é isto ok guys está tudo se vocês tiverem alguma perguntinha rápida para não estar tem uma pergunta se fizermos um blow off top sim vais vender bitcoins para fiat vou vender para fiat sim provavelmente até não sei se vou vender para fiat todas as tuas bitcoins hã? todas? não alguma vez todas nem pensar nisso se quiseres por aí só o suficiente só o suficiente para pagar supermercado não eu vou eu vou explicar a minha certeza eu já disse isto várias vezes nos meus lives no meu canal vou explicar aqui se calhar não me lembro de ter explicado aqui em vez nenhuma do meu portfólio total eu só uso 10% do portfólio para fazer trading ok? os outros 90% é a minha posição hodl que eu nunca tiro da cold wallet e com esses 10% que eu faço trading o objetivo é aumentar os outros 90% que estão na cold wallet ok? portanto o máximo que eu posso vender são esses 10% não posso vender mais porque eu na outra não mexo só em caso de vida ou morte é que eu vou lá tirar uma coisa esta é a minha estratégia de trading eu só uso 10% para aumentar os outros 90% portanto é assim que eu funciono neste momento se eu vender esses 10% num possível blow off top vai-me permitir numa possível queda de 50% 60% que haja num bear market de praticamente duplicar esses 10% que eu tinha ou seja tu usas 10% do teu portfólio aliás tu usas 10% do teu portfólio inicial ou vais atualizando os 10% consoante do teu portfólio não vou atualizando os 10% consoante o valor total do portfólio ok era para saber se estavas a tirar os lucros para a cold wallet ok à medida que os 90% aumentam os 10% também aumentam certo? pronto era a resposta e nunca atenção para quem faz trading nunca ponham em risco uma posição mais do que 1% do vosso portfólio 1% é o máximo que vocês podem perder numa posição esta é a minha estratégia 10% para fazer trading do portfólio total e a cada posição que as pessoas fazem no mercado é 1% em risco para poder ganhar 3, 4, 5 ou 6% ou seja estás a falar de stop loss exatamente ou seja se fizerem uma entrada no mercado o possível têm que calcular os stop losses e a possível rentabilidade dessa posição no sentido de nunca perder mais do que 1% do portfólio total para o reverso da medalha de pelo menos ganhar 3, 4 ou 5% de 1 para 3 é 1 para 3 mínimo portanto se os vossos cálculos derem 1 para poder ganhar 2 já não vale a pena já não vale a pena entrar nessa posição ok agora se for 1 para ganhar 3 aí já vale a pena ok pronto obrigado pela análise de hoje nada foi uma boa análise mais uma vez e obrigado também por vir hoje como nós sabemos agora o Daniel está de greve está no mar do norte treino nisso eu recebi um telegram telegram telegrafo telegrama telegrama com sangue com sangue é pá acho que o Daniel foi assassinado pelo Hugo para se manter residente do Artfora Café não eu acho que o gajo tem uma maneira engraçada de fazer a análise e manda umas carolhadas também de vez em quando é é vocês vão àquele almoço que está a ser para aí organizado ou que é para o dia 20 dia 20 o quê? dia 20 acho que vão organizar um almoço qualquer dia 20 em Gaia uma coisa assim não sei em Gaia? já isso é do lado lado a ponto mano vai lá não vai lá representar-nos dia 20 comprou um aparelho para o ouvido comprou um aparelho para o ouvido se eu for vou te dar um cachaço mas é pá vamos lá para o jogo há mais tempo vocês têm um convidado é assim ponham aí se quiserem pôr o link para o canal para o pessoal que ainda não conhece o meu canal ponham aí e olha tenham todos um bom fim de semana manda por estado privado que eu ponho aqui já na boa tenham todos um bom fim de semana e divirtam-se com o resto do café está bom? grande abraço tchau